Música Rapaziada, beleza? Cheguei aqui agora na peneira do Desportivo Brasil Com a garotada lá embaixo Aqui no CDC, Jardim São Luís Aqui é meio Jardim São Luís, Jardim Birapuera, Extremo Sul Tá bem pertinho aqui da... Dez minutinhos aqui de casa Aí eu aproveitei pra vir aqui gravar pra vocês darem uma olhadinha Lá a peneira, tá vendo? A molecada já tá lá atrás já Eles já estão começando a orientar Estão levando os coletes, devem trazer umas primeiras informações Tem um rapaz fazendo obra aqui na frente Aqui Um pouco de barulho E eu vou tentar acompanhar um pouco da peneira e mostrar pra vocês Como é que tá acontecendo a peneira do Desportivo Brasil Aqui no Jardim Birapuera Na Zona Sul Olá pessoal, ali eles já estão Ali eles já estão separando os coletes pra garotada Provavelmente vai dar um aquecimento aí São os garotos menores Já teve a peneira na parte da manhã Com as categorias dos mais velhos E agora tá com os menores Aquele senhor que tá ali com os coletes na mão Pra quem não conhece ele É o Seu Mundinho Seu Mundinho é muito conhecido aqui na Zona Sul Porque ele tem feito um trabalho de categoria de base Há muitos anos E a propósito foi ele quem revelou Quem descobriu o jogador Fagner do Corinthians Ele é bem conhecido aqui Não sei se tem ainda Eu tinha um trabalho lá na Favela da Paz Também Com o time lá Eu tive lá em alguns jogos ano passado E a garotadinha se preparando ali já Você vê que alguns um pouco Os garotos um pouco tímidos Com a mão pra trás Outros segurando os braços Mas é assim mesmo Daqui a pouquinho eles começam a jogar E vão se soltando Olha lá gente pessoal O professor já passou o treino pra eles Já tá fazendo aquele treino ali Ali ele já tá observando Como é que o garoto pega na bola Como é que ele toca Tem garoto que consegue dar soltapos Tem uns que acabam Alatando deu tapa Tem uns que esperam pra dominar Tudo isso aí já conta na hora da avaliação Ele já começa a observar como é que os garotos Toca na bola Aí quando entra em campo Ali o garoto já começa a mostrar alguma coisa Quando começa o coletivo O professor acaba Dendo mais atenção pra ele Aquele garoto ali Que acabou de tocar na bola Aquele alemão Que tá com um time de costas Bem grande ele Provavelmente é um zagueiro Tem uma altura muito boa Eu já vou ficar de olho aqui Pra ver A forma dele jogar Tá vendo Os garotos recuando de costas Aqui do outro lado também Os garotos fazendo Deixa eu ver se é o mesmo treino Parece que é não Aqui eles já estão fazendo um treino diferente Tá vendo E o observador do Esportivo Brasil ali Já olhando as qualidades Que cada um Já começa a demonstrar ali No toque de bola Tá vendo Ele já passou uma Uma saída lateral Pelo que eu entendi ali É só tapa Não pode dar dois toques Não pode dar dois toques Ae A E Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Geralmente eles pegam os contatos dos pais E mandam pros pais O resultado da peneira E É mais uma peneira que a gente gravou pro canal Categorias de base E a próxima peneira que eu vou gravar é do Aldax E a do Jabaquara Lá como são colegas meus Então eu vou ter mais facilidade De entrar no campo E conversar com o pessoal lá Beleza? Valeu, até o próximo vídeo E forte abraço